Dez minutinhos de vida rasa do DJ Blanco da Coruja, que vai invadir a sua mente e balançar o seu corpo. Baile da Coruja. É gente bonita pra todo canto. E pancadão pra todo lado. Ô bebê, vem pra Madrid. Melhor baile da cidade você só encontra aqui. Vamo nessa, vamo nessa. Dez minutinhos de leve. Sem locução pra não sufocar. Vem aqui, vem. Aproveitem e divirtam-se. Toma pera, com a pera, com a violeta. Toma pera, com a pera, com a violeta. Toma pera, com a pera, com a violeta. Pela lição, Lucas falou assim, olha tudo. Toma pera, com a 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 per Eu vou jogando as cerequinhas, por cima da tua pica, faz passar, passar, lindinha, eu tô te fazendo molhadinha, eu tô te fazendo molhadinha Eu vou jogando as cerequinhas, por cima da tua pica, faz passar, lindinha, eu tô te fazendo molhadinha Eu vou jogando as cerequinhas, por cima da tua pica, faz passar, lindinha, eu tô te fazendo molhadinha Eu tô te fazendo molhadinha, eu tô te fazendo molhadinha Vai fazer na posição Vai fazer na posição Vai fazer na posição Eu tô te fazendo molhadinha, eu tô te fazendo molhadinha Esse é o Lucas Fábio Azul, treino novo da internet Dez minutinhos de vida rasa do DJ Blanco da Coruja Coruja Você quer que te chama de quem? Música Ela faz a posição Produções e mixagens Blanco DJ Vem sendo na pica devagar 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 Porta no fuzinho Me mamar no bem com um pouco de estado Coruja Satisfaz Estou na pica devagar Estou na onda do cão Tipo Hollywood Estou na pica devagar Estou na pica devagar Estou na pica devagar Então te acertou Estou no que are you? Estou na pica devagar O que é que já 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 é Eu tô fobendo de segunda Eu tô fobendo de segunda Vou ter que ser nesse perigo de novo Achei o dia que eu amo Achei o dia que eu amo Eu tô fobendo de segunda 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 Ela já tá louca Eu tô fobendo de segunda Eu tô fobendo de segunda